Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal Tentitec. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, nada a ver com smartphone, com tecnologia, mas com praticidade, coisas práticas, beleza? Vocês podem ver aqui que eu tô, o carrinho que eu comprei agora, esse carro prato aqui atrás, ó, vou mostrar pra vocês o bicho. Carro 2003, galera, 2003, ok? Carro diesel, turbo diesel 2.0, 2003, rodário 17 de alumínio, enfim, o carro é completasso, mas não é pra mostrar o carro que eu vim aqui, eu vim pra mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra se livrar desse problema aqui, ó, eu tenho que fazer a vistoria do carro agora, olha a cor desse farol, ó como é que ele tá fosco, ó, e eu vou mostrar pra vocês a solução prática pra isso, ó, paninho, ok? E aqui, ó, o santo milagroso WD-40. O que que você vai fazer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Você vai pegar o WD, ó, vai passar um pouquinho só aqui no pano, só isso, ó, um pouquinho no pano, e olha aqui, agora vocês vão ver o resultado disso, olha aqui, olha isso, olha o que que esse santo milagroso WD faz, cara, o farol tava fosco, quando eu fui comprar o carro ontem, o cara me deu desconto pra eu trocar o farol, que eu ia precisar trocar o farol pra fazer a vistoria, que senão não ia passar. Falei, não, tudo bem, cara, beleza. E pra vocês terem uma ideia, tá, esse carro custou pra mim aqui mil e duzentos euros, dá algo próximo aí de cinco mil reais, que é o valor de um Mate 20 Pro, o valor de um iPhone X, XS, né, esse novo. Então, galera, tá aí o carretão, mil e duzentos euros, farol de milha, aqui tem os guichos, limpador de farol, pra jogar espuminha pro farol, olha o motor desse carro, como é que tá, olha isso. Carretaça, carretaça, mil e duzentos euros. Aí, ó, você passou o WD aqui, ele vai ficar úmido ainda, certo? Você pega o mesmo paninho, dobra ele ao contrário, pra você poder pegar a parte limpa dele, aqui, ó, e passa de novo, ó. Galera, problema resolvido, resolvido. O outro lado aqui eu já fiz, ó, já tinha feito. Aí. Maravilha. Show de bola. Authentic Tech também é utilidade pública pra vocês. Deixa aquele like aí, compartilha pra galera poder conhecer. Procedimento simples, muito prático e funcional pra todos, tá bom? Tamo junto. Um abraço aí, fiquem com Deus. Até a próxima.